O que você vê, velho amigo? O que você vê, velho? 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 O que você vê? O que você vê, velho? O que você vê, velho? O que você vê, velho? Mas enfim, velho? Tome. Você vê, velho? O que você vê, velho? Por fim, velho? O que você vê, 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 velho? Não, não, não! 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 Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não Vão atacar-se. 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 Abre as asas, Suni. Abre 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 asas, Suni. Confio na sua avaliação. E como está a Alphina? Ela é um tição. Nós reacendemos nosso amor como se fôssemos adolescentes. Até Elorate é uma adição bem-vinda. Um irmão mais jovem para mim. Mas mais parecido com um filho. Ah, as coisas que eu poderia ensiná-lo. Oh, esse é o lugar. Ah, 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 esse é o lugar. E então, os melhores javalis. Vamos, a mesa não vai se pôr sozinha. Servirão bem ao meu amor, Javalis. Um pernil digno da sua chegada. Eu vou chupar o tutano excelente dos seus ossos, seu diabo suíno. Vamos, a mesa não vai se pôr sozinha. Meu braço está doendo. Fomos bem, Aylor. Uma boa caça, Birsten. É o bastante para um dia. Nem meus tens ficarão com fome com o que pegamos, e eles são tão vorazes quanto lobos devorando minha carcaça. Talvez eles encham o saco, mas estou me divertindo. Eles são uma mudança e aos hostis e políticas de merda. Você trouxe a todos nós felicidade, Aylor. E eu agradeço. Do fundo do meu coração cheio de alegria. Birsten, o romântico que buscou seu verdadeiro amor procurando no triste refúgio da memória e a encontrando lá. Lindas palavras, amigo. Lindas palavras. Venha, Percy, seu cão infeliz. Mal preocupou um javali. Eu não sei porque ainda não o demiti. Quais são seus planos para Essex e sua família? Há muita coisa nova nesse antigo casinho. Alfidan mudou. A menina pela qual me apaixonei se esconde atrás de anos de sofrimento. E Elric? Um rapaz sensível, mas com um coração forte como o da irmã. Sua proximidade faz bem dos dois. O jeito que ele me olha parece um pouco estranho. Olhos furtivos e abatidos, como um cão aguardando o chicote do dono. Isso me preocupa honestamente. Posso ser tanto seu irmão quanto o amado da sua irmã? Dê um tempo a ele, Birsten. Ele teve a irmã só para ele a vida toda. Sim, sim. Mas diga, Eivor, você sucumbiu aos charmes do meu passarinho que partiu? Ela faz tremer só com o olhar. Está falando de Astrid? Não se acanhe. Não combina com você. Está com inveja, Birsten, depois de deixá-la de lado? É claro que não. Não podia estar mais feliz. Eu só pensei pelo bem dela. Quero dizer que me alegra ela ter encontrado uma chance de ser feliz de novo. Deus sabe que eu não podia oferecer isso. Mas são pensamentos soturnos e não deixarei que coloquem seus dedos frios em mim. Hoje comemos e festejamos. Pode voltar, Birsten. Eu o encontrarei no banquete. O que ficou? Dê uma olhada, Suni É melhor não chamar a atenção aqui Dê uma olhada, Suni A família e o lar nunca moveram minha alma como a caça Mas agora que minha álfrica está aqui, todo mundo Dê uma olhada, Suni Uma dívida que prometi honrar com cerveja e leitões Irmã, você esqueceu onde está? Tenho direito a ser feliz, Ellurid Ou devo bancar a ama pra sempre, seu filhote ingrato? Feliz, sim Mas você se humilha todas as noites agitando-se como esse joelho de porco Olha a língua, menino Senão os dois dirão verdades Que verdade tem a dizer? Que você voltou pra esse homem volúvel que abandonou anos atrás por uma franca? Uma mulher que ele pagou pro Danês raptar naquele teatro no Lamas? Cuidado, menino Ou aquele que você deixou a pau-pala E o levou para sua cama por nada? Toda essa é que se está comentando E ele ainda é casado A esposa foi recém raptada E você não passa de... De sua... Eu sou a mãe do filho dele, seu moleque Filho? Alphida Por favor, menino Eu... Nunca percoarei por isso Nunca Meu Lorde Ótimas notícias Deus não sorri nesse dia Estred foi encontrado pelos homens de Alfred Tentam resgatá-la agora Não deixarei essa trama se desfazer Não há nada assegurado até partirem para a França Vou consertar isso E um dia te chamarei e você virá Pode contar com isso, camarada Eu queria te contar tantas vezes Calma, anjo Não se inquiete Ele me odeia O que eu fiz? Temos que ir atrás dele Ele não vai longe, ovelhinha Muito se disse neste dia Mas se... Se ele é meu filho Nosso filho Temos que crer que ele voltará para nós Estred devia ter governado essas terras Eu as seguiria para qualquer lugar Tive a GPS Tive a camisa Tive ati No N 돼 Tu Não O que é isso? Estrid estão perto da liberdade. Espero que não seja tarde. Olo! Os homens de Alfred te acharam! Quê? Como pode? Lork, fique com Estrid. Proteja-a com sua vida. Se a pegarem, está tudo perdido para nós. E Pierston... Venha, senhora. Não seria bom se a levassem de volta. Cuidado! Lork! Odin, não! Entregue a mulher para eles. Se não tiver ferida, talvez alguns desligam. Os homens! Sejam Westeros! Declarem o barco! Os atores chegando pelo norte! Isso vai ter... Os homens de volta já era! O que você vai ser de volta? 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 O que você vai ser de volta?